Falar o quê? Pra começar, terra de todos os santos esperando por você que vai chegar Se sinta bem, a Bahia também quer saber o que é que você tem Na Bahia, na Bahia, na Bahia, todo mundo na Bahia Na Bahia, na Bahia, todo mundo na Bahia Se o seu coração está pedindo pra ficar Fique, cante e dança até alcançar Caia na folia e viva a música Deixa o corpo te levar na boa Falar o quê? Quando pisa nessa terra, alegria toma conta de você Falar de quem? Dessa música ou luta, timbalado e leia e vai quem vem Pra começar, terra de todos os santos esperando por você que vai chegar Se sinta bem, a Bahia também quer saber o que é que você tem Na Bahia, na Bahia, na Bahia, todo mundo na Bahia Na Bahia Na Bahia, todo mundo na Bahia Se o seu coração está pedindo pra ficar Fique, cante e dança até alcançar Fique, cante e dança até alcançar Na Bahia, na Bahia Todo mundo na Bahia Pode vir, pode vir É assim que a gente gosta Todo mundo na Bahia Fevereiro De Janeiro a Janeiro Só na Bahia É assim que a gente gosta 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 É assim que a gente gosta